Música Então galera, olha, bora lá, que agora tem um passeio pra lá de especial que nós vamos fazer Vamos embarcar aqui no barco aqui, nesse barco hoje nós vamos jantar nele E vamos fazer um passeio pelo rio Sena Top né Foi muito fácil de achar Agora, 30 e 30, pra começar a noite Estão servidos? Estão servidos? Deve estar bom, vamos lá, vamos provar isso aqui Galera, olha que máximo né? Olha lá o arco-íris, lá no fundo, depois de um dia cinzento, chuvoso Deus é maravilhoso mesmo, não é? Claro que é Lá no fundo da Catedral de Notre Dame Já mostrei pra vocês no vídeo anterior aí Então galera, o que vocês estão achando aí do passeio? Tá legal? Tá bacana né? Então ó, não custa nada, é de graça meu filho Toca aqui embaixo, se inscreve, deixa o seu like que fortalece muito, enriquece o canal e favorece muito pra que a gente cresça bastante Pra gente crescer e ganhar dinho, meu amigo, eu conto com você, entendeu? A gente tá junto nessa meu filho, bora lá, deixa o seu like aí e compartilha com a galera, que isso vai me ajudar muito, valeu meu filho Então bora lá, bora curtir essa viagem aí, tá gostando? Então olha, comenta aí embaixo e diz aonde é que você tá me assistindo Então galerinha ó, chegou aqui o segundo prato É ó, é um bife, legumes E tem aqui alguma coisa que eu acho que é batata É um filhote de bife Filhote de bife Eu acho que é um filhé mignon Filhote É um filhote? Filhote de bife É porque é pequenino demais O Alexandre disse que é um bife muito pequenino Então olha, vamos comer um pãozinho Com esse molhinho Olha ela E é isso aí, bom apetite pra nós aqui Galera, olha Agora vamos provar Deixa eu provar aqui Vamos ver se é bom Muito bom Bom mesmo, agora vamos ver se o bife tá bom Agora vamos ver Vamos ver aqui ó O bifezinho Servido? Bora lá Servido? Boa mesmo Bora lá No vídeo anterior eu subi até aqui ó Nesse ponto aqui No vídeo anterior eu fui ali Mas hoje Hoje eu tô de barco Boa 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 Então, galerinha, olha, chegou agora a sobremesa, olha, são dois bolinhos, vamos ver, vamos provar e vamos ver se é pão. Eu espero que esteja muito bom, porque eu sou guloso para doce. E aí, galerinha, então, olha, lá no fundo da Eiffel, né, estou aqui encerrando essa parte do jantar de hoje e amanhã, amanhã tem mais, porque eu não sou obrigado, entendeu? Amanhã nós vamos fazer o último dia em Paris e eu conto com vocês, tamo junto. É isso aí, um beijão e uma boa noite. Fui!